Música Boa tarde Maringá, hoje 2 de novembro, abertura da FLIN 2022. A FLIN já começou logo pela manhã com várias atividades com os escritores da cidade de Maringá, como você pode ver, o Centro de Ação Cultural está recheado com as caras de grandes autores da literatura brasileira e aqui do outro lado nós temos também o Circo Literário, é um verdadeiro corredor da Festa Literária Internacional de Maringá, que começou hoje dia 2 de novembro e segue até o dia 6 de novembro, com uma rica programação literária para jovens, adolescentes, crianças e também para o público adulto. Vamos dar uma olhadinha como que eles fizeram aqui. Música 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 E esse é o espaço do Circo Literário, que está aqui na Praça da Prefeitura e é onde vai acontecer vários bate-papos, várias apresentações de livros, mas hoje, logo mais, eu convido você que está em casa, às 19h, acontece a abertura oficial da Festa Literária Internacional de Maringá, edição 2022. Isso às 19h. Aí, às 19h30, acontece o bate-papo, o poder da palavra na busca do encontro e reencontrar nossos direitos. A escritora que participa é Daniela Arbex, com mediação do secretário de Cultura, Victor Simeão. Então, você é convidado logo mais às 7h30 e às 9h da noite tem o show da Viviane Fox, o show intitulado Mulheres em Chico. Venha para a Festa Literária Internacional de Maringá 2022. Música 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 O Fato Maringá ao vivo da FliM 2022, a abertura oficial foi um sucesso com a apresentação e bate-papo da escritora Daniela Arbex. E eu estou aqui em companhia do vereador e vice-presidente da Câmara de Vereadores de Maringá, Mário Verri. Como que você viu a reabertura da FliM depois de dois anos, né, sem esse encontro tão gostoso da Festa da Literatura de Maringá? Olha, maravilhoso, né, nós estávamos precisando disso. Na verdade, nós estávamos precisando da cultura, certo? Vivemos um momento tão difícil, apertado, onde você fica discutindo o que é melhor, um livro ou uma arma, e você vê uma jornalista como a Daniela trazer a sua obra, principalmente mostrando dentro de tragédias brasileiras o que ela escreve, é maravilhoso. A sua cultura e principalmente esse ar gostoso de pessoas que querem aprender, que querem discutir, que querem coisas novas para Maringá e para o Paraná e para o Brasil. Olha, sala cheia, uma qualidade do público, a qualidade do debate, a qualidade da FliM, e é isso que nós precisamos fazer. O poder público tem a obrigação de, entre os investimentos a ser feito, parte dele ir para a cultura. Muitos governos não investem em cultura, e é necessário, a população tem que ter saúde, tem que ter educação, esporte, cultura, sem dúvida uma. E nós aumentamos, como eu disse na abertura, para fazer a política pública, você tem que colocar recursos no orçamento. Não há forma de você fazer uma política pública acontecer sem recursos no orçamento. E é isso que nós estamos fazendo, nós estamos colocando e os resultados estão acontecendo, as pessoas estão vendo e vamos continuar apoiando. A FliM continua e o professor Edson Escabora não podia deixar de prestigiar essa abertura. Que noite interessante, né, Escabora? Com certeza, a gente começou agora com uma palestra maravilhosa da Dani Arbeck, né? Uma jornalista, escritora, que conta a história que a gente não gostaria que essa história acontecesse, né? É uma... Enfim, são memórias muito trágicas que aconteceu aqui no Brasil. Nós também tivemos o nosso holocausto, Brumadinho, a Boate Kiss, e tudo isso ela conta de uma maneira esplendorosa, né? Quer dizer, esplendorosa. É até meio ruim falar isso, né? Um modo leve de contar essas tragédias. Exatamente, isso é. De uma maneira mais até lúdica, né? Enfim, e agora a música, né? Quem é que não gosta de música, né? Quem canta seus bales espanta. E é isso. É muito significativo, né, Edson, que a gente hoje estejamos aqui juntos celebrando o retorno da Flynn presencial. Um reencontro, por isso que ela leva esse nome, né? Num momento delicado, né, em que um país vê ainda uma parte da população que não se abre, que cria bloqueios. Mas estamos voltando, né, à normalidade e esse é um sinal também, né? A Flynn também manda esse sinal, né, para a população. Com certeza foram dois anos sem Flynn, né? Quer dizer, sem Flynn presencial, né? O mundo inteiro sofreu muito e estamos retornando à normalidade nessa questão. E agora, na questão de eleições, eu acho que é a hora da gente recolher as armas. Não as bandeiras, mas recolher as armas. Aqueles que perderam, daqui a quatro anos, tem novas eleições. Essa é a beleza da democracia, né? De quatro em quatro anos, tem novas eleições. Não gostou, tira. Se gostou, mantém. Enfim, é isso. Às vezes parece que a população não está madura ainda, né? Mas eu acho que daqui a um tempinho, uma semana, como você mesmo falou, né? A coisa abaixa a poeira, as pessoas vão entender que esse é o processo, né? E tem que ser assim, aceitar a derrota, né? Comemorar também a vitória, obviamente. Mas é aquela história. É hora de recolher as nossas armas, não as nossas bandeiras, né? E viva a democracia. Boa noite, Maringá. O portal de notícias e web TV, o Fato Maringá, fala ao vivo aqui do Centro Comunitário, onde está acontecendo a Festa Literária Internacional 2022. Esta festa que é muito importante para todos nós, maringaenses, porque é um momento de reencontro. Você se lembra, a última vez que nós estivemos juntos nesta Festa Literária foi em 2019. De lá para cá, a festa aconteceu um pouco online e foi bastante difícil, bastante duro para a gente, né? Que perdeu essa oportunidade. Agora, hoje, começamos aqui com um encontro bastante importante com a jornalista e a escritura Daniela Arbex, que vem até Maringá para prestigiar a cidade, essa nossa festa logo na abertura. E a gente acompanhou você falando sobre esse seu livro Arrastados e ficamos bastante impressionados com a sua retórica porque até mesmo o seu filho acabou entendendo que a Vale sabia, né? A Vale sabia que teríamos uma tragédia iminente e justamente porque ela sabia é que se trata de um crime e não de um desastre ambiental. Eu gostaria de começar perguntando para você justamente sobre essa questão do nome, né? Que deu origem e que acaba entrando num detalhe bastante sórdido, mas como você mesmo disse, né? É importante contar essas tragédias para apontar onde é que estão os erros, sobretudo, né, da administração pública no confronto dos privados que não podem fazer aquilo que querem em relação às pessoas e ao ambiente. Muito obrigado. Então, Arrastados, ele... O nome do livro surgiu quando eu comecei a fazer as entrevistas no IML de Belo Horizonte e descobri que os legistas, desde a primeira chegada dos primeiros corpos retirados da mancha de lama, que os legistas entenderam que ninguém poderia ser reconhecido mais pela cor da pele, porque em função desse arrastamento a pele sofreu um abrasão e a camada superficial da pele que dá coloração aos corpos pretos e brancos, ela desapareceu e o subcutâneo que é branco ficou exposto. Então, achei muito simbólico numa sociedade com tanto racismo estrutural perceber que essas pessoas ficaram iguais na morte. Pois é, né, Daniel? E justamente, né, nesse momento em que a gente fala, né, de política, estamos saindo, né, de um momento de transição, né, e essa nossa festa aqui celebra, né, a liberdade, e a gente sabe, né, que foi até difícil até para você chegar aqui, né, com tantos bloqueios, com tantas coisas, gostaria que, né, você tem uma fila de gente ali esperando por você para assinar os seus livros, gostaria que você deixasse aqui uma mensagem para o brasileiro, brasileiro compreender o que é importante realmente, né, na coesão social. Então, eu acho que o trabalho que eu faço, que é a literatura, ela é um reencontro com a nossa humanidade. Está aqui hoje é um ato de resistência, a FLIM é um grande exemplo para o Brasil de que a cultura transforma o homem. E quando a gente tem pessoas informadas, a gente consegue mudar o país. Então, eu acho que é um exemplo a ser copiado por outros estados. Rapidinho, só para encerrar, nós dissemos aqui, abrindo justamente, que a Vale sabia, mas a população nós não saberíamos jamais se não fossem trabalhos como o seu. Muito obrigada, eu fico muito feliz de poder contribuir com a potência da palavra para conscientizar as pessoas e para nos fazer exercitar a nossa empatia e olhar para o outro de forma diferente. Eu acho que a gente precisa aprender a cuidar um do outro. E a literatura tem um papel importante nessa conscientização. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada pela presença, pelo carinho, por esse calor desse dia friozinho. Esse é o show Mulheres em Chico, que a gente compilou algumas canções do Chico Buarque, em que ele compôs o meu lírico feminino. Algumas foram gravadas por vozes femininas, outras não. Foi o resultado de um processo, de um estudo e também de uma admiração minha ao ouvir, admirar esse grande compositor, esse grande artista brasileiro, que ele tem essa curiosidade muito interessante, quantas e quantas canções que ele tem com o lírico feminino. Muito legal estar aqui na FLIM com esse tema tão legal, reencontros. Isso porque esse show já foi realizado há um ou dois anos atrás, não me recordo agora exatamente, mas foi online. Então a gente não tinha esse calor do público junto conosco. Então aqui é um reencontro desse nosso show com vocês. Quero ficar no teu corpo feito tatuagem E a noite dá coragem Pra seguir em viagem Quando a noite vem E também pra me perpetuar Em tua escrava E você pega, esfrega, nega Mas não lada Quero brincar No teu corpo Internacional de Maringá Nós da redação do fato acabamos de participar aqui De uma apresentação de um livro de poesia Olha só Cianureto de Isabela Cunha Que está aqui do meu lado A gente participou dessa apresentação A gente viu que o livro fala de mulheres Fala de religião Fala de mulheres negras É um pouco uma autobiografia, Isabela? Pois é, a gente fica um pouco receoso De se lançar De apresentar o livro como um retrato nosso Eu acho que ele Mais do que uma autobiografia Algo nesse sentido Ele é uma escrita de autoria Como não poderia deixar de ser Mas também tem esse ponto de vista Um livro que eu escrevo Não poderia deixar de carregar o meu ponto de vista Sobre o que eu vejo O que eu vivo Então, acho que eu resumiria assim Claro que é um livro de autoescrita Uma escrita de si ao mesmo tempo Mas também carrega esse ponto de vista Eu não falo só de mim Também falo de mim Como não poderia deixar de ser Mas eu falo daquilo que eu vejo Então, e o livro nasce De um projeto muito interessante Que vem acontecendo em todo o Brasil Mas aqui no Paraná muito forte Que são os editais que as prefeituras realizam Você é de Londrina Como foi participar desse edital E publicar o seu primeiro livro? Foi maravilhoso, sim Eu acho que a gente precisa Louvar iniciativas como essa Eu acho que o poder público precisa Em todas as cidades Garantir à sua população A possibilidade de fruir De criar processos culturais e artísticos Então, para mim é uma honra Uma alegria E o Cianureto tem esse papel Significa para mim Por meio desse financiamento público Poder sair do ambiente privado Poder me autorizar A falar de mim mesma Como escritora Como uma mulher que escreve Poesia, né? E prosa é o seu caminho Aqui nesse livro Isso, escrevo poesia A prosa poética De tudo um pouquinho, né? Mas sempre nesse campo do poético Certo E para quem está começando, né? E tem essa vontade de publicar um livro Qual seria a sua mensagem, Isabel? Acho que o principal é acreditar naquilo que faz, né? Eu diria que para mim foi muito importante Encontrar pares Encontrar outras mulheres que escrevem E que encorajam mulheres a escrever Para mim isso foi fundamental O livro tem participação de outras duas mulheres, né? Na revisão No Pós-Fácil E aí a partir desses encontros Eu tomo coragem De reconhecer o valor que existe naquilo que eu faço Acho que a recomendação é essa Continuar escrevendo Não parar de escrever E acreditar em si Acho que esse é o principal Então E hoje você participa aqui da FLIM, né? Qual foi o seu feedback que você teve Nessa apresentação? Foi muito legal, assim Eu não sabia muito o que esperar Por estar vindo de fora, né? Pude encontrar alguns amigos aqui Pude encontrar vocês Reunir as pessoas, né? Para mim foi muito bacana É muito bom sempre poder falar do livro da gente, né? Ótima oportunidade É isso aí Um pouquinho do livro da Isabela Cunha Cianureto Quem quiser Tem rede social Onde encontrar a sua obra Pode procurar O que a Isa faria Esse é o meu Instagram Só me procurar a Isabela Cunha Também nas redes sociais E a gente consegue Artipular a chegada do livro Para todo mundo Essa foi só o começo Do que está acontecendo Aqui na FLIM 2022 Tem uma programação riquíssima De apresentação de livros Oficina, palestras Música Muita coisa legal Você está em casa Vem para a FLIM Que está no centro da cidade Com Isabela Cunha Ligiane Ciola E José Carlos Leonel Para o Fato Maringá Obrigada 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 a eu E nos músculos exaustos Do teu braço Repousa, bruxa, murcha Fata, morta de cansaço Fata, morta de cansaço Fata, morta de cansaço Nas tuas costas Nas tuas costas E te detalhe impostas Mas no fundo gostas Quando a noite vem Quero ser as cicatrizes Doce e paz Marcava frio Terra e fogo Em carne viva Corações de manhã Corações de manhã Põe sereias e serpentes Que te rapisca o corpo todo Corações de manhã Mais não sei o que te Corações de manhã Que te rapisca o corpo todo Corações de manhã Corações de manhã Corações de manhã Corações de manhã Corações de manhã